O Baianão segue com força total! A disputa é ponto a ponto e você acompanha tudo na tela da TVE! Neste domingo, o Touro do Sertão enfrenta o Esquadrão de Aço! Fluminense Bahia, ao vivo, direto do Joia da Princesa! A partir das três e meia da tarde, só aqui na TVE, é sua, é da Bahia!